Olá abençoados, tudo bem com vocês? Eu não poderia deixar de vir falar deste bolo maravilhoso. Olha este bolo, massa de bolo, de aniversário, de bolo de casamento, gente, com arroz cru. Fique a seguir com o passo a passo, a paz e a proteção de Cristo a todos vocês. Um grande abraço, tchau! Legal? Você vai precisar de uma xícara de chá de arroz cru. Qualquer marca, vai colocar em um refratário a xícara de arroz e vai colocar duas xícaras de água, na mesma medida. Não precisa medir, mas eu já estava com a xícara na mão, medida, coloquei duas de água. Vai cobrir e vai reservar e deixar por 15 minutos reservado. Depois de 15 minutos, você vai medir meia xícara de chá de leite e vai colocar a meia xícara de chá de leite no arroz que você escorrer. Não precisa lavar, só escorrer. E vai deixar mais 5 minutos, no total de 20 minutos. Vai precisar de dois ovos e os outros ingredientes você verá no decorrer do vídeo. Vou deixar também na descrição, do lado direito do seu celular, tem uma setinha para baixo. Clica ali que você vai ver na descrição os ingredientes. Se você gostou desta receita, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe também com seus amigos nas redes sociais, pois tem muitas pessoas que tem alergia e intolerância ao glúten. E ao compartilhar, você estará ajudando a essas pessoas e também ao canal. E se você é novo aqui, muito prazer. Meu nome é Rubia. Rubinha Variedades é o nome do meu canal. Inscreva-se também. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. E seja muito bem-vindo. E seja muito bem-vindo. E seja muito bem-vindo. E seja muito bem-vindo.